E aí, rapaz, mano, vamos que vamos, bora que bora, dale que dale, rapaziada, é o seguinte, mano Tô aqui trazendo mais um videozinho, sinceramente ensino pra vocês, demorou? E rapaziada, o video de hoje é um video muito especial, porque mano, ganhamos o meu torninho novamente E rapaziada, chegamos na final do torninho dos chaves, tá ligado? Fê, antes de mais nada, queria dar pra de novo, tô curtida, tá bom? Cara, a meta pra esse video é um like, demorou? Então vai, deixa o like ainda Deixa o likezinho aí de cria, fechou? E rapaziada, se você for novo, já se inscreve, tá bom? Ativa o sininho para não perder nenhum video, como aos 2 milhões de inscritos, se Deus quiser E mano, é o seguinte, vai, se você quiser o video do segundo torneio, comenta aí no chat Lukezinho campeão, GG, nice, nice E homenagem ao meu amigo malado, beleza? Então mano, fique aí com esse torninho, que ele tá muito, é bravo, fi 4B3, ó Ele aí morreu, morri, morri, acima aqui Esse cara deu dois, só que o cara não tá no... 4B2 Relaxa, relaxa Ai Vara, vara, faz white, não dá tempo Nossa, o cara desceu, vai ter que ir mal Meu Deus, o cara desceu pra me matar Boa, Luke Um ficou, eles não vão deixar a blocaça Tá quantos? 3 em 1 3 em 1, confio 3 em 1 é esporte, né Luke? Com certeza 3 em 1 é esporte, fi O que que eu disse? 3 em 1 é esporte GG, matamos outro 3 em 1 é esporte, fi O que que eu disse? 3 em 1 é esporte GG, matamos outro Nossa Que tapa, velho Ô, Poise, brigadão pela doação, mano, véi Cê tá ajudando demais o canal, mano É o Poise, né, vida? E o Lutra? O que que tem? Que ia jogar com o nó e já não veio Ele não acordou, será? Acho que ele tem escola Sei lá, velho Matei Não, um deles ficou Dois ficou, dois ficando Só blocar Matei Ah, tá Falta um, falta um Falta um Não ficou, não vou deixar blocar aqui, mano Beleza Todo mundo passou Ah Não vou deixar blocar, calma Ah, cê tá passando Vou fazer escadinha Tá, sobe, ele passou Agora ele pode Marei Boa Mano, eu quero dar uma bombadinha nele, véi É que eu dou pedra, Luque Não, não, não precisa Ai, ó Boa Bora, x-1 Bora Vai, quem ganhar vai comigo Bora É, o Luquizinho, né, eu não sou o maior fã Porque eu sou o seu maior fã, tá ligado? Bloque Opa Oi, Luquiz, salve, salve Como é que cê tá, né, ainda Arraigada Ah, aí vai, a gente tem que pegar pezinho, véi Bora, Kino versus Luquizinho Lava a Luquizinho esperando pro Léozinho, ele vai pressionando Kino vai avançando, não consegue Ai Kino passar por cima Kino bate no espinho Ih, morreu sozinho, véi Kino bate no espinho Kino bate no espinho Tinha ali, véi Opa Tinha uma cabeçada na alguém Ah, cabeçada no bloco Ô bê, eu pego, sai aqui Matei Vou ter que fazer Raps Opa Não vou deixar blocar GG Matou a ferro, ah, opa Nossa Nubi Nossa Nubi Ai Ai e aí você tá com três deles caramba mano eu voei o mapa também um bombadão e dá para ganhar de bom confio boa look acho que não ele vai ficar não vai ficar ele errou ele eu não deixei de colocar na bola ele não colocou vem o negócio ali o negócio e não vai colocar relaxa É, ele dá de bombar no mundo. Nossa, o cara vê se... Nossa, vai comer o cara. Nossa senhora, velho. Amassamos o cara, velho. Vocês querem fazer o quê? Vai, Lukezinho, no rap de dois. Eita. Eita, filho, brabo. Por que apelas tanto no Bru? Não, velho. Ah, não, Ziuri, na moral, velho. Ziuri? Ah, não, Ziuri, não. O menininho ali, velho. Nossa. Nossa, esse bloc, velho. Não, nunca nem vi. Vai, beleza. Vamos colocar então lá a skin do Yuri. Bora, bora. Tchau, velho. Nossa, eu também mostro a minha skin cada. Faz assim, porra. Mano, só, velho. O Yuri demonstrou para o cara, porque ele não morreu. Tem uns caras que é meio cagados, né, mano? Porque ele voltou, velho. Ah, não. Bora, eu dropei. E aí, eu desce doi, eu matei ele. Nossa. Opa. Deixa eu fazer, não, mano. Calma aí. Humilde, né, vida. Um beijo de ele que pegar flipada em mim. Nossa. Ainda vai, nossa, essa burla salva demais. Já dá um flipo carpado, né, viu? Agora ele, agora ele vai. Zayu e vingue essa. Pode fazer, velho. E Romero. E Romero. Mas, esse treco ali é, pula, pula. E cara, tem mais, velho. Ah, tem que fazer de novo? Vou dar o Black. Ah, não, velho. Mano, eu preciso desse para errar o... Ah, não, 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 na moral. Depois eu entendo. E meu Deus, que salvada, viado. Eu literalmente fiquei embaixo dele para ele... Não pega. Não dá o dash. Não se não ia dar o dash. Você sabe, né, que se eu tivesse ficado ali, você não ia dar o dash. Nossa senhora. Talvez ia dar mais, acho que mais no final. Na clube, então. Ganharam? Não tem. Tem mais, não tem mais. Não pega. Ah, sim, sim. Nossa. Nossa, Yuri, é pilão. Ele voltou, ele voltou. Ele voltou. Agora ele vai. Peguei ele. GG, acabou, velho. Eu ia fechar a live, tá travando o meu pocket. Meu pocket PC. Mano, qualquer confronto... O Sipa matou. Matei, matei. Matou dois. Lukezinho matou dois, Lukezinho matou dois. Ah, mano. Foi mal, noob. Eu relaxei, ele tá na frente. Mas doa ainda, noob não conta nem com uma pessoa. Aham, aham, verdade. Mano, é que eu ia matar ele, o noob entrou na frente e tomou um socão, velho. É bem merecido, velho. Noob é conhecido como papa kill, velho. Papa kill? Eu? Nada mais, velho. É, assim eu fico triste, lembra? Mano, mas dá pra fazer aquela edição, velho. Lá com um tapa, duas kills, sabe? É verdade. Aquela ediçãozinha brava, velho. Aí você posta no TikTok e coloca meu arroba, né, Luke? Ah, claro. Nossa, agora que eu vi, velho. Tem um de cor branca. Eu achei que fosse do nosso time. Opa. O Kiro atravessou. Mano, eu vou fazer uma prendida e se ver com esse cara aqui, ó. Ah, eu ia fazer a camisa do mundo. Tá foda ele, velho. Acabou. Boa. Ai, meu Deus. Sempre matei ele, matei ele, matei. Boa. Ele não vai fazer de dois na esquerda. Ah. Nossa, dois no nosso filme foi chato. Yuri fez oito. Vai daí. Segurei ele, gente. Eu dei bloco nele, tá de boa. Conta assim na hora, velho. Os caras maçaram ele, velho. Gente. Boa, velho. God. Deixa eu pegar a comida lá, tá bom. Vai lá, mano. Bora, quem que é o time? Ah, eu fiz a sua burra. E eu dei um do bebochado. O que aconteceu, pera? Ah, não. Mano, eu juro. Eu dei pra trás, incrível. O que que aconteceu, velho? O 2v2 aí. Não. Não. Eu era teu time do lookzinho. 2v1 aí, ó. Pronto. Dei o... Dei duas. Só empurrar. Boa. 3v2. Mano, velho. Eu arrisco me dizer que ia ser o turninho perfeito, hein, velho. Ih, mas a gente perdeu uma. A gente perdeu uma, mano. É, hein. Se eu tivesse pedalado um pouquinho mais rápido. Aham. Opa. Essa daqui é a última, né? Ou é a penúltima? Penúltima. Boa, matou. Não, matei, matou. Matou mais um, velho. Boa. Ah, ele subiu. Agora ele morre. Nossa. Ele desceu porque ele tava vivo. Aham. Não, ele já tinha gastado o suco. Será que é hack, tropa? Última. Se for hack, eu vou chorar, velho. Coraçãozinho mesmo, tá ligado, mano? Ah, não hack não, tropa. Bora, rapaziada. Voltei, mano. Bora, vamos. Vamos, 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 velho. Bora, tropa. Agora quando eu falo que eu tô sendo combado, né? Ajuda, ó. Alguienzinho atrás. Não deu. Mano, você tava muito atrás, ó. Você tava muito atrás, ó. Deu primeiro aqui, ó. Ixi. Aí já era pra ele. Ah, nem ferram. Opa. Deu primeiro, deu primeiro. Tem que dar golpe, não deu. Não deu. Mano, você tá ligado muito atrás, velho. Outra, vem um pouquinho mais pra frente, velho. Tá bom. Exatamente, velho. Tá bom, tá bom. Esse é o primeiro a morrer na semifinal. É meio F, ó. Nossa, eu não me sinto confortável jogando aqui. Vai, vai, matou, matou. Boa, boa, boa. Boa, boa. Mano, cês tão amassando, velho, é verdade. Deu primeiro. Boa. Acabou, acabou com ele. Você vai matar outro. Voltou, voltou, voltou. Quase matei um. Deu, deu, eu tava sem soco, velho. Ai, ai, quase. Deu isso que eu. Deu outra, nossa. Ruta do céu, velho. Deu pra aqui, ó. Morri, boa. Boa, outra vez. Nossa, o cara ficou, mano. Tá pendurado. Vamos aí, vai, Ruta. Zíuri do céu, velho. Matou, matou, matou não, matou não. Matei dois. Boa, eu matei, eu matei. Boa. Nossa, fi, bora pra final, mano. Boa. GG. Mano, eu vi ali, velho. Vou dar um soco ali para os dois, tropa. Toma. Mano do céu, velho. Credo, tropa. Toma na final, rapaziada. É isso, velho. Massa, mano. Mano, não imagina a gente ganha o próprio turninho de novo, mano. Bora, é nossa, tropa. Isso aqui é nossa, fi. Aí, quando eu ia até lá, já achou. Eu ia até lá, achou, tropa. Ih, o Flubi perdiu, velho. O Flubi perdiu, rapaziada. Mano, bora, rapaziada. Bora. Vamos ganhar, tropa. Mano, pra ganhar, é só ganhar. É só ganhar, papo. Essa daqui só, fi. Fiz, não falta essa, mano. Bora. Fala igual ontem. Pra ganhar, é só ganhar. Tá na cara. Vambora. É nossa, já. É nossa, tropa. Opa, relaxa. Mano, muita pessoa atrapalha. Mano, eu vou ficar porque eu na frente para não atrapalhar, velho. Relaxa. Tá tranquilo. Matei um. É, eu sou o melhor, mano. Eita, vim. É, eu sou o melhor, mano. Cuidado, deixa o combate não, deixa o combate não. Deixa o combate não. Deixa o combate não. Opa. Boa, dei outra. É mim, você tem dois. O cara me atrapalhou, eu ia dar um bombado nesse cara, velho. Relaxa, relaxa. Tiver sendo combate, não fala, tropa. Matei mais um. Ai, quase. Deu pra aqui. Opa. Ah, morri. Tomei isso aqui pro outro. Hum, relaxa, velho. Morri também, morri também. O cara me deu bloco, mano. E depois me deu um soco daqui. Só 4v3 pra eles? Tá, 4v3. Mas é tranquilo, eu confio em vocês demais, velho. Tá de boa. Boa. Bora, vou ficar um pouquinho em passar, velho. Hum... Não, é, foca um pouquinho em passar, mas tenta ficar junto com os caras, ô Lukezinho. Porque senão vai dar F, mano. Tem que aproveitar a chance de matar os caras, velho. Vai ser? Agora é a chance de vocês, mano. Vai, vai, vai. Boa, matou, tipo. Matou um, Zeyuri. Boa. Ah, eu já gosto muito ruim, velho. Tá, quantos, quantos, véi. Só dê ver dois. Boa, Zeyuri, era só se acertar, velho. Na verdade, não precisava nem fazer o Melo, era só o Raphs também, que era o GG. Boa, você vai ler de um aqui. RR, 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 não deixa esse cara voltar, RR. Nem deu. O GG, voltou junto, voltou junto, tanto faz. Boa, boa, 3v2, bora, bora. Tá acertado pra colocar ali. O cara se matou, o cara se matou. Não, não, não. O cara se matou, 2v2, 2v2. Bora, Nuttico. Bora, RR, bora, mano. Nossa, 2v2, eu confio, time. Vamos ganhar esse torneio, mano. Bora. Sem pressão. Calma aí. Não trolei, velho, mas aí. Isso, boa. Relaxa. Boa, o que ficou, ficou. Varou, varou. Bloque nele, bloque nele. Cuidado lá atrás. Matem, matem, matem. Vamos, time. Opa. RR, não erra esse trato, RR. Boa, RR. Boa, vocês vão, velho. É vocês, pô. Não tem como, rapaziada, é vocês, mano. Boa. Chegamos até aqui pra não perder esse torneio, não, Fih. Boa, bater o Fih. Chegamos, mano. Nossa, Fih. Gente, é demais, mano. Aí, mano, não tchau, velho. Opa, botão, mano. Fota a Gigi aí, rapaziada. Caramba, mano. Mostra, amassamos, velho. Que delícia. Que delícia. Cheirinho, ó. Cheirinho, ó. Cheirinho, rapaz. Caramba, velho Mano do céu, velho É isso, velho Foda esse jeito, rapaziada Se você gostou dessa final, mano Deixa o like, tá ligado? Vamos embora, velho Mano, que torninhozinho insano, tropa Mano, que torninhozinho insano, mano Beleza, velho Mano, quase que foi o torninho perfeito, tá ligado, velho Mano, quase que foi o torninho perfeito, rapaziada Já rebola? Você vai rebolar, mano? Não, não, você, você Deixa eu ajeitar aqui Vai que, mano Não, vai que essa música mesmo, tropa Vai que essa música mesmo que eu ganha pelo menos um pouquinho de dinheiro, vai É que carregou Fih, é que carregou, minha tropa Mano, esqueça tudo, meu irmão Mais um torninhozinho pra conta, rapaziada Eita, fi É o lookzinho, né, vida? Você tá doido? Mano, hoje eu tô com vergonha, rapaziada Hoje eu tô com vergonha, entendeu, velho Estamos vendo, estamos vendo, vai Mas tá tudo escuro, velho Tá tudo travado, hein Tá travado? Apenas aí, doido Mano, Edmenex é muito ruim, velho Ah, não, mano Mano, GG, mesmo, velho Muito bom, velho Quer que eu faça uma dancinha? Faz a dancinha, vai Faz a dancinha da Vitória, mano A dancinha é um FPS A dancinha é um FPS Faz a FPS, vai A dancinha é da Vitória, mano Tá bom, então vou dançar A dancinha é um FPS, velho, ó Vai Faz o coraçãozinho Aos caras E mais